Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre penteados com entrelace. Então se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. Transcrição e Legendas por QTSS 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 Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que tenham gostado. O meu Instagram está aqui ao lado pra quem tiver interesse. Não deixe de se inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!